Após anos de uma guerra sem fim, a humanidade finalmente havia encontrado paz, até o dia da emergência, quando um novo e monstruoso inimigo, sombrio e selvagem, emergiu das profundezas. E deixou o nosso mundo envolvido, nossas perdas foram grandes, nossa determinação é ainda maior. Amigos tirosianos, hoje a coalizão dos governos ordenados contra-ataca. Cog. Estas malditas pistas, estes locustos, não avançarão mais. Eu, presidente Preston, autorizei um ataque planetário completo do nosso arsenal de armas do Marcelo da Lona. Silêncio constrangedor na nave, que porra é essa? E aí, Matheus, Maggie, boa noite. Se anima, soldado. Se consegue sobreviver às merdas do Prescott, sobrevive a qualquer coisa. Ele está torrando o mundo todo para matar os grubs, sargento. Será que eu vou ver eles de novo? Não, já estão mortos, provavelmente. Eu não sei. Caraca! Era o bigode. Procurando abrigo? Chega aí, vai. Junte-se a nós. É melhor atendê-lo, hein? Dias. Ordens especiais, sargento. Vá ao escritório do General Beckett no centro de informações para buscar um documento considencial. Responda. Não, você errou o gear. Eu só comando a oficina. Você tem suas ordens. Controle desligando. Famoso, eu não trabalho para isso. Eu sou o pacco para isso. Deixa eu adivinhar. Você também vem junto. Bom, já que insiste. Pô, eu espero que o bigodão venha junto mesmo, velho. E morreram os dois. E aí, mago, boa noite. Acho que vamos ter que seguir a pé. O C.C. está logo a nível. C.C. Ah, é o nome do perigo. C.C. Aldaiger. Drone Hammer Burst. Soldados à distância. Usa cobertura e habilidades defensivas. Me diga algo que eu não sei. Ok. Turno do inimigo. Que injusto! Oxi! Pô, velho. Eu que tenho que jogar primeiro. Eu que tenho que jogar primeiro. Porra, é essa, velho. Eu estou sem cor. Eu sou um personagem idiota, velho. Está com a altura de câmera. W.A.S.D. Gira com Q.I. A Q.I. até é igual a X.C.O.M. Procura cobertura, Dias. Você esqueceu como luta na oficina? Aparentemente eu esqueci, velho. Mouse 1 para iniciar uma movimentação. Use mouse 1 para movimentar o Gabe. Para cobertura destacada. Estou com o drone na linha de mira. Iniciando ataque. Não, eu não quero atacar ele. Eu acho ele legal, eu acho ele bonito. Eu não vou atacar ele. Use 1 para mirar o inimigo, ok? Ou use mouse 1 sobre ele. 100% de chance. Ah, isso aqui é mentira. Isso aqui não existe. Aonde que você tem 100% de chance nesse tipo de jogo, velho? Não existe isso. 100%? Aonde, velho? Tá, confirma. Se dá para atirar, atira. Alvo abatido. Tem mais um por perto. 12%? Ah, eu não vou atirar, né, velho? 12%? Tem que foder, jogo. Droga. O grube está escondido. Temos que flanquear. Ah, vá. Entendido. Indo para a posição. É, comecei com o tutorial porque não aparecia para pular, né, velho? É um algo fácil agora. Será que é? Comunicações táticas. O CONTET oferece informações mais detalhadas sobre sua chance de acertar. Use IR para ativar ou desativar o CONTET. Ahn... Interessante. Disparar! A arma nem faz barulho, velho. Eu não queria ter ficado no buraco, grube. Ai! O cara me acertou. Maiores habilidades como movimentar-se e atirar requer ações bolinha. Bolinha. Ações bolinha onde tem ações bolinha. Aqui. Esse X3. Algumas habilidades como percorrer uma longa distância podem constar várias ações. Isso é verdade. Cada unidade tem três ações que você pode dividir entre movimentações, disparos e perícias. Ok. Os ataques do martelo não vão esperar a gente. Acaba com os grubes para a gente ir para o C&C. Ah, essa vai ser moleza. Aqui vai gastar dois para ir lá encerrar o bicho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Motosserra. Três. Ué. Por que não deixa eu usar? Movimento se eu tenho um inimigo... Ah, tem que clicar nele. Não posso pegar cover fazendo isso? Aparentemente não. Então... Vamos lá. Nenenenenenenenenenenenenenenemenene. Nossa, que serra mais... Que serra mais silenciosa. Que porra, essa? Ataque de baioneta Não funciona em cobertura Ataque em linha reta Tem um inimigo exposto para bater com a baioneta Mas tá que não funciona em cobertura Ele tá em cobertura Acerta? Não sei Eita Beleza, vamos nessa Você tem nome, soldado? Redburn, Cid Redburn Me fala uma coisa, Cid Redburn Você sabe muito bem para onde está indo Então por que eu estou aqui? Acho que alguém lá em cima gosta de você, sargento Deve ser mesmo Ah, é para continuar andando? Deixa comigo Newtidy, obrigado pelo follow Seja bem-vindo Ifrit, boa noite Tudo bem Não tem mais cobertura aqui não, meu querido Ah, então Não é que está sem som Mas as armas não fazem quase barulho Aí está muito estranho Vamos descer o cacete Vamos descer o cacete Caçadores, corpo a corpo Ataque imediatamente se você chegar muito perto Me fudir É isso, morremos Ah, o jogo me deu uma colher de chá e fez eu voltar Temos Overwatch nesse jogo, velho? Patrulha aí, ó Os irmãos vão pronunciar uma movimentação Movimento para a cobertura destacada Tem um contato visual Vou patrulhar eles daqui Vamos lá, fazer patrulha 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 é uma habilidade que permite que suas habilidades atirem Suas unidades atirem durante o turno do inimigo Sua unidade atirará uma vez para cada ação que possuía Quando a patrulha foi definida Ah, isso é legal Então no caso eu vou ter dois tiros Porque eu estou fazendo a patrulha com dois Interessante Tá aí, patrulhado E agora aqui a gente vem com o outro Movimento gay para a cobertura destacada Aqui Vamos lá Se mexe aí, caralho Toma Parabéns, viu? Vocês erraram, seus incompetentes Queria ser de jogo para a Xbox Mas ainda não tem Mas não está liberado ainda Ah, aí é triste Ih, rapaz, como é que eu vou ter atirado a patrulha deles? Tiro debilitante Tem que pegar uma pistola? Esse disparo interrompe a patrulha do inimigo Ok Piu, piu, piu Calma, calma, calma Seed para o flanco Eu estou com a arma certa? Aparentemente estou Parabéns Parabéns Joelha aí, malandro E aqui agora Tem que matar o Retch Sobe daqui, meu Execuções Inimigos podem ser derrubados quando a saúde deles se esgota Movimentar a humanidade de um inimigo derrubado Fará com que ela o execute Executar inimigos derrubados Conceita de uma ação bônus para todas as outras unidades aliadas Caralho Ok Isso é um pouquinho roubado Só um pouquinho Mas eu gostei Ah, é bem na virilha, mano Pra que fazer isso na virilha O que você tem especial pra ele? Ajoelha aí, malandro Ih, rapaz, está vindo mais Mais Retch Mais inimigos Espero que esse documento seja importante mesmo Não é pra gente, sargento Vamos pro C&C, senão vamos fritar Ah, bom Vamos executar ele aqui Já terminamos aqui Tá, beleza Como é que dá um reloading? Reloading Bora Recarregar, gastamos uma ação Não, então Vem pra... Oh, pera, gastou sim O jogo mentiu pra mim Achei que não tinha gastado Então a gente faz a patrulha aqui mesmo Tô de olho Tô de olho Vem pra... Faz a patrulha aqui mesmo também Vai Vem Bravo Ficando sem bala Reloading Tá pronto 58 Aparece, tá numa posição muito merda, velho Deixa eu colocar esse cara aqui pra frente Em deslocamento 51 Continuem assim Tudo carregado Entendido Entendido Inimigos na cola Inimigos na cola, aonde, velho? Tá louco Vamos botar pra fuder Isso aí Isso aí Vem pra cá primeiro O cara falou inimigos na cola Mas eu não tô vendo ninguém Então Sim Toda cautela é pouco Sonidates está sem munição Meu amigo Eu já recarreguei o jogo Dá licença Entendido Ah, rapazinho Olha o que tem ali na frente Não, ele só é feio Hora de dar um pau nos grupos Posso fazer uma patrulha Parece assim Dá a patrulha aqui Porque pelo menos com a patrulha eu posso dar 3 tiros Então é bem melhor pra mim Aí vem pra... Isso aqui não conta como... Execução, né? Vem pra cá Acho que só vai gastar 1 pelo que tá falando Dá uma patrulha também Eu cuido dessa área Mas viver essas bocinhas Não é o seu dia de sorte Boa Algo deus, cara Área limpa Pro C&C Bora Aqui Tudo certo Gostei que eu tenho uma mechinha branca no cabelo Aí fudeu Tem leva pra isso não, moço O que a gente tá procurando? Esse é o arquivo mais confidencial deles O que a gente tá procurando? Esse é o arquivo mais confidencial deles Beleza O que a gente tá procurando? Você não respondeu Tem tempo pra ler isso depois A gente vai fazer um passeio e tanto Não Já falei pro Prescott Não faço mais essas merdas Ah, faz sim É o papel do protagonista Tá na capa do jogo, cara Você tem que fazer, né? É uma opção sua Eee, beleza Hora de ir Não dá pra se esconder na oficina pra sempre, Dias O martelo tá vindo rápido Vamos voltar pro APC Vamos voltar Ah, a gente tá bem pra caralho, né? Nossa, que noooooooos A gente tem granada? Não sabia Calma, então Será que você vai fazer usar granada sem cover, jogo? É aqui? Ah, tá aqui Granada de fragmentação Lançando granada de fragmentação Quatro coelhos numa cajada só Abate o resto pra gente evacuar Abate o resto Posicionar granada Posiciona uma granada no local da sanidade Só pode haver duas granadas posicionadas ativas ao mesmo tempo Quê? Me apresentando Excuse me, but what the freak bro Daqui acho que eu tenho visão Vou montar um tiro O que é isso? Granada Steam Reanima todas as unidades na área afetada Caralho 62% Pô, está em 62%? Prefiro meter bala aqui Vai que mata Ah, eu tomei a patrulha mesmo não tendo me mexido Ah Entendi então Mas aí, a saboteira acabou? Ah Garotinho Isso Vambora Entendido Você não tem visão Se eu for executar aquele cara lá, você vai ter É Aí, ferrou né Pode deixar Aguenta firme pessoal Cadê o A e tem que jogar os outros primeiros senão eu choro de sempre Rapaz, eu ia jogar o 2 ontem Mas eu vi que não tem o 2 e o 3 na bagaça do Xbox do PC Então não tem muita opção né Não é como se eu quisesse jogar esse aqui primeiro Fazer o que? Epa, pera aí amigão, você está fazendo uma patrulha aqui? Proibido Tem granada ainda? Eita Se eu vir pra cá Se eu vir pra cá Eu tenho visão dele Acho que ele não vai me detectar aqui Porque eu estou dando a volta por um cover alto, certo? Vamos testar Exato Então agora a gente vai pra cá 90% malandro Toma Aposto Está na hora da execução Ai, ai Papai Acabou o tempo, merdinha Derrubei eles Boa, bigodão Tá, vamos pra cá Tá caindo um laser do céu Vamos pegar cover, né? O laser do céu derrubou um arco gigante Vamos pegar cover, pegar de um bloquinho de cimento Vai ser super efetivo Vai pro copo, agora Por quê? Virou de vez Vai Beleza E eles morreram agora, né? Se morrer no tutorial vai achar, olha lá Eu não sei até quando vai o tutorial, né? Então, meio difícil de saber se eu vou morrer ou não É provável Uma coisa eu admiro pro Prescott Ele é meticuloso Bora Vamos dar um jeito de voltar This is fine Aquele meme do cachorro do inferno pegando fogo This is fine Tô errado É bom que o nosso APC não esteja assim também Ou vai ser uma longa jornada até o bunker Longa mesmo, hein? Lá vem a bagunça Armas destravadas Caixas de equipamentos Caixas de equipamentos Caixas de equipamentos podem ser encontradas durante missões Movimento se eu tenho uma caixa para coletá-la Após a missão, abra a caixa Para obter aprimoramentos poderosos Tem até medo de saber qual opção Essa missão vai te fazer bem, Dias Ah, que seja Não se faça de bobo Você estava em total ascensão nos escalões Do nada decide se sujeitar à oficina Por quê? Para ficar bem longe das missões do Prescott O cara cansou, não pode cansar mais Caixa de equipamentos assegurada Deve ter alguma coisa que vale a pena Tomara, porque eu não estou vendo nada Eu gastei todo um movimento para a chegada dessa bosta Tô de olho, hein Eles estão vindo Hora de dar um pau nos grubes E aí, será que eu posso explodir o buraco? Vai lá pra cima Os grubes já vão sair Será que eu posso explodir o... Se eu puder, explodir o buraco igual nos outros gears Aí é top Me apresentando Que? Que? Vem pra cá Fazer uma patrulha ali Próximo turno eu tenho que explodir com uma granada no buraco Lindos Buraco de emergência Gere inimigos a cada turno Feche um explosivo após a primeira onda Ah, jura? Eu não percebi, não Interrompido Buraco de emergência Os buracos de emergência Vão continuar saindo se não fechar Ô Gabe Acha que nunca vi um buraco de emergência, Sargento? Então, né Você acha que eu nunca vi também, Gabe? Inclusive, Gabe, tá na tela Ensinando a explodir o buraco Se você esperar 5 segundos e eu ler o bagulho Depois eu deixo você falar do buraco de emergência à vontade, velho Mas deixa eu ler o bagulho Os buracos de emergência permitem que inimigos chamem reforços Depois que o buraco de emergência está completamente aberto Você pode fechá-lo com uma granada de fragmentação Buraco de emergência com apenas uma fenda aberta Não pode ser destruído Viu, Gabe? Tudo o que você falou está aqui, cara Afobado pra caralho esse Gabe, mano O que dizer desse Gabe que mal conheço e não considero pacas? Lançar granada Granada de fragmentação O cara nem tomou dano ali O que vem agora? Quantos por cento tem esse cara aqui? 62? 62 com os dois caras, né? Estou numa situação meio merda aqui Se eu não matar esse cara aqui, ele pode ir pra cá no próximo turno Talvez me franquie aqui Eu não posso mexer enquanto o cara estiver vivo Então eu tenho que tentar matar esse cara aqui pra poder sair Vamos lá Toma Tem mais tiro? Pum, vesgo Agora acabou o cover do cara Brincadeira, hein, meu O cara está com 20 de vida Filha da filha da puta Ah, e ainda não morreu, né? Puta que pariu Aí, vai acontecer agora que eu falei Aí, ó, que merda Vou morrer no tutorial, velho Merda A gente não acabou de te derrubar? Então Deu merda pra caralho já Armas prontas Deu merda pra caralho aqui Já me sinto mais seguro Eu vou Nesse cara aqui Se bem que Calma, calma, calma Sim Se eu acertar o tiro nesse cara aqui E matar Onde que eu vejo o dano que eu dou com essa arma, velho? Aqui, 250 de dano Não mata Eu ia ter que dar dois tiros nesse corno Pronto Caralho, parceiro Ah, minha regeneração é bem pouquinha também Nossa, fodeu pra caralho, velho Bom Vou fazer o seguinte, vai Pode não ser a melhor coisa Mas eu não vou conseguir levantar pra atirar com esse Se eu levantar pra atirar com esse Pra atirar nesse Provavelmente esse cara também vai ativar de qualquer jeito Então não importa com qual dos dois eu atire esse cara aqui Eu vou tomar um tiro De alguém Então Vamos lá É E o cara ainda não morreu, velho Ele é incrível Ele é dotado de capacidades incríveis Agora a gente ir pra cá Deixa comigo Foi o que pensei Beleza Isso nos dá uma ação bônus Agora a gente ir pra cá Ataque de baioneta Se liga aí, malandro Agora a gente ir pra cá Motosserra Nesse cara aqui Din Din, boys Caralho Caralho Não é que deu certo Puta aí fodeu né Bora Vamos que vamos Vamos que vamos Deixando rastros Tô de olho Tô de olho Tô de olho aí Aproveitei que eu tenho a granada de cura Vou usar aqui Aqui mesmo Só pra eu não tomar insta Se prepara com os babacas Preparado, velho Valeu a tentativa O sobrenome é preparo, velho Já era Vamos botar pra foder Oitenta Qual que eu já citei Do cara lá de trás Se tentei um Ok Vamos nesse cidadãozinho Primeiro aqui Sobe daqui, meu É lógico que eu tô comemorando o tutorial Tutorial é guerra ainda, velho Tenta você acertar esse cara aqui agora Boa Mandando chumbo Positivo Setenta Ele está vivo Toma Uh Deu certo, amiguinhos Nenhum cobra até lá Deu Resumo, boa noite Que atividade locustia aqui Que atividade locustia Vocês acabaram de falar Que não tinha nada Acabaram de falar Não tem nada aqui não E o medo Agora que tu deixar ele sem cover Sei lá, velho Beleza Procurar baú Ah, não tem baú aqui não, meu querido Peguei o que tinha já Eu tô no tutorial, velho Deve ter 400 baú no tutorial, né Sobe daqui, velho Sobe daqui, velho Peguei o nóis do batimóvel agora Ok E a recompensa Pente de perito Coronha de patrulha Luneta digital É, o cara tá viciado em baú, mano Bom, eu vi na descrição do jogo Que eu posso customizar os soldados Eu espero que seja verdade, hein Se for mentira, já não gosto Ah, chega ali em volta, Dias Ah, chega ali em volta Cavalinho de pau Temos que falar sobre a missão do Prescott Esse grube O nome dele é o call Não quero saber Agora faço consertos Só isso Virei para as família Merda O bunker Não tem marcas de explosão Não foi o martelo, não Não, não foi Isso Foi o con Que nome, hein O con War It's fantastic Não, ao invés de gear Você tem que colocar War It's fantastic Bem melhor Mano, eu sou o bigodão, né Já tô aqui colocando aqui Que eu vou mudar o nome do bigodão Pra zang É isso aí Aí o bigodão não é jogável Então trocou o seu comando Por esse poço de graxa Ao menos os comunicadores funcionam? Tomara que não Caralho, é o Bradford, mano Quanto tempo Agora é sargento, presidente Espero que tenha valido a pena Desviar dos seus ataques Muito bem Eu fico feliz de ver Que seu tempo na oficina Não afetou seus talentos Abra Você está vendo As únicas fotos conhecidas De um locuste Chamando Ocon O geneticista do inimigo Um monstro Que cria monstros Corpsers Para o Max Trabalho dele Temos que eliminá-lo Não comando mais operações Não depois de Kumigatka Remorso não desfaz o passado Dias Quer salvar vidas Oxi Meu pai tá matando uma marata Aqui, exatamente Você vai ter no meu quarto E acaba logo com o Conno Antes que ele crie algo Ainda pior Não posso oferecer muito Nem pessoal Nem suprimentos Peraí Se esse grupo é tão perigoso Quanto diz Preciso de equipamento Soldados Um exército Você sempre se virou bem Recrute qualquer dia E achar Dê um jeito no resto Quanto ao seu Deixa eu ligar o ventila Tente fazer melhor Dessa vez As baratas aqui hoje Tá selvagem Tá foda Se a gente fizer isso Você trabalha pra mim Não pro Prescott Sacou? Você que manda Oficina O nome do cara é oficina É foda Vamos lá Bora encontrar mais uns gears Oficina Ou soldado Como assim O velho Sobe de level Game não Mentira O cara Deitou no final Da missão Matou 3 malucos É jovem O tempo do cara é de level Sabá